Olá, bem-vindo a mais um vídeo do curso de Ciência de Dados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre redes neurais convolucionais, as famosas CNNs. Bom, essas redes, contextualizando um pouco vocês, elas são uma espécie de evolução das multilayer preceptors, certo? Ambas as arquiteturas, elas vão construir, vão extrair features dos dados. Aqui as CNNs, elas têm sido muito usadas em imagens, dados de imagem, e a ideia é que elas extraiam features de baixo nível e reproduzam isso em uma camada acima, numa feature de alto nível. Então, por exemplo, como eu mencionei, as CNNs, elas são muito utilizadas na detecção de objetos em imagens, por exemplo, ou na classificação de imagens em alguma categoria. E o que elas fazem é que as camadas mais abaixo, elas conseguem extrair features que são mais mais baixo nível, como as bordas, né, do objeto, e as camadas mais acima, elas vão extrair features de alto nível, como o formato, por exemplo, desses objetos. O formato de um cachorro, por exemplo, uma imagem de um cachorro, a ideia é identificar, o problema, por exemplo, seria identificar se determinada imagem, ela é uma imagem de um cachorro ou de um gato. Então, nas camadas mais abaixo da CNN, vão ser capazes de extrair as bordas daquele cachorro, né, o formato da orelha, um pouco do formato das orelhas. E, enquanto que as camadas de mais alto nível, elas já vão extrair, né, uma composição melhor, uma junção melhor do formato de um cachorro, né, com duas orelhas e, de repente, o focinho, por exemplo, tá? Então, as CNNs, elas são compostas de várias camadas, né, uma ou mais camadas convolucionais, existem também as camadas sub-amostrais, que é o que a gente chama de pulling, e, em seguida disso, uma camada totalmente conectada, né. Então, indo um pouco para as principais camadas, né, desse tipo de rede, a ideia é que a camada de pulling, ela diminua, ajude a reduzir o número de features e, assim, né, prevenir o overfit. Então, ela faz uma redução de dimensionalidade. As camadas convolucionais, elas são filtros, né. Eu gosto muito de dizer que essas redes, né, independente de elas serem CNNs, de serem perceptron, ou multileia perceptron, ou LSTM, esse tipo de rede, todas essas redes, elas lidam com números. Então, quando a gente passa um dado, como, por exemplo, uma imagem ou um texto, aquilo precisa ser transformado também em um dado numérico, né. Então, o que acontece nessas redes são multiplicações de matrizes, multiplicações de matrizes por vetores, certo? Então, essa convolução são filtros, né, o que a gente chama de filtro, que são matrizes menores. E isso, a gente pode fazer um paralelo, né, como se cada um desses filtros fosse um perceptron, né, um perceptron que ele vai se conectar a toda a imagem, né. A partir de um parâmetro que a gente vai mencionar logo abaixo, né, existe um parâmetro de shift, que é o stride, que esse parâmetro de shift, desculpa, ele vai me dizer quanto eu tenho que andar, né, a cada operação convolucional, quando eu vou andar na matriz dessa minha imagem com esse meu filtro a cada rodada, certo? Então, o filtro, ele vai percorrer toda a imagem, isso é diferente do que a gente já está acostumado lá em multileia perceptron, onde uma matriz, né, de uma camada oculta, ela vai passar por uma parte da imagem apenas, né, vai multiplicar-se com uma parte da imagem que está descrita como uma matriz, né. É, e aqui não, o filtro, ele vai se conectar, na verdade, ele vai passar por toda a imagem, tá, por toda a matriz da imagem, né, até porque a gente manipula sempre em números. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que existe uma camada flat, em geral, que ela achata, né, essa saída da camada convolucional em um vetor 2D e existe também, né, dentro dessas CNNs, funções de ativação, essas funções de ativação, elas são não lineares, né, o que torna, né, uma das fortalezas dos benefícios de usar Deep Learning, que muitas vezes, né, como acontece com os textos, como acontece com as imagens, são transformações também não lineares, né. Então, esses tipos de rede, eles têm um bom suporte a esse tipo de informação. E outra coisa também, né, que a gente vai, que vocês vão perceber é que esse tipo de rede, eles não precisam de uma engenharia muito forte de features, né, que muitas vezes é necessária, se faz necessário um especialista de domínio que consiga dizer quais são as features mais importantes daquela imagem, né. Então, as camadas, né, ao construir uma rede como essa, essa rede, ela é capaz de extrair as features, né, e sem necessariamente precisar de uma forte engenharia de features de um especialista, de um cientista de dados. Aqui é um exemplo de como acontece, né, a extração dessas features, essa extração de features, ela acontece usando camadas convolucionais, né, elas que vão extrair as features, por exemplo, para essa entrada que é uma imagem de um carro, e o processo de classificação, ele vai se dar quando eu vetorizo a saída dessas convoluções, aplico, né, uma fully connected, que é uma outra, um outro vetor de pesos, né, a esse vetor flatten, e aplico uma função de ativação, só então eu vou ter as probabilidades para cada uma das minhas classes, né, e aí eu posso escolher, né, a classe que atingiu a maior probabilidade. Então, no caso aqui, se isso for uma rede que acerte para essa imagem dada de entrada, o carro, né, o car, que é uma classe, ela vai ter uma probabilidade maior do que as dos demais meios de transporte. Existem alguns parâmetros que são, que devem ser considerados, né, na construção da sua rede convolucional, alguns deles, né, o tamanho do kernel, que é exatamente esse, essa matriz de filtros, né, nessa matriz de pesos, o número de filtros que eu vou aplicar, né, o número de convoluções que eu vou aplicar, o stride, que é o que eu disse, né, os steps, o shift que vai ter que ser dado quando eu pego um filtro, né, convolucional e aplico num pedaço da imagem, né, na matriz resultante daquela imagem, eu vou passando aquela, esse filtro ao longo da imagem e com isso, esse shift que é dado, né, de andar duas colunas ou andar uma coluna da matriz, por exemplo, isso é o nosso stride. O page, porque a gente tem que considerar que, por exemplo, né, nem todas as imagens que vão ser dadas de entrada, elas vão ter o mesmo tamanho ou qualquer, o page não é só usado aqui pra imagens ou pra CNN, mas na LSTM, por exemplo, do mesmo jeito, né, como são matrizes, eu preciso garantir que as entradas, por exemplo, elas têm o mesmo tamanho, então, geralmente se usa essa técnica de padding, onde eu, o padding, né, onde eu preencho ali os vetores menores ou a matriz menor, né, de menor tamanho com zeros, pra que tudo fique do mesmo tamanho, possa ser comparável. E existem também camadas de dropout, onde a gente, a ideia aqui é associar uma probabilidade de ativar ou não o neurônio, né, de ativar ou não o peso dentro dessa minha rede, certo? Isso ajuda bastante a questão do overfitting também, né, torna a nossa rede mais robusta na hora, durante o treinamento, considerar ou não aquele peso na multiplicação das matrizes, dos pesos que estão sendo treinados nessa rede. Aqui eu trouxe um exemplo pra vocês, é um exemplo que eu tirei do Kegel, né, então, inicialmente eu vou precisar que vocês baixem alguns dados, eu vou deixar esse link dos dados pra vocês baixarem na descrição do vídeo, certo? E o que eu vou fazer aqui, explicar pra vocês, é algo que é muito utilizado com as CNNs. Isso porque, ao longo do que se vem estudando de Deep Learning, surgiu uma competição chamada ImageNet, essa competição, o objetivo dela era, ela era formada, assim, por um dataset com várias imagens, certo? E várias classes também, então, dentro dessas imagens, eu tinha imagens de gato, de cachorro, de pessoas, de bolsas, de objetos em geral, então, eu tinha muitas classes e muitas imagens, e com isso surgiram várias arquiteturas que usaram redes convolucionais, né, usaram perceptrons, multileir perceptrons, tentando solucionar esse problema do ImageNet, tá? E é uma boa notícia pra gente, é que, muitas vezes, né, o problema que você lida com relação, por exemplo, a detectar qual o objeto daquela imagem, possivelmente isso já foi, né, descoberto, isso existe, esse objeto existe lá no ImageNet. Então, por exemplo, se eu quero descobrir, entre as imagens que eu tenho, qual é a raça de um cachorro, né, cachorro, é, imagens de cachorro existem nessa base do ImageNet, né, e cachorro, cão, é uma das classes do ImageNet. Então, existem algumas referências na literatura que afirmam que, se você tem o mesmo, se você tem um problema parecido com o ImageNet, do ImageNet, né, que é detectar esses objetos, ou se sua aplicação são imagens que têm classes, né, que são classes que se interceptam com o ImageNet, você pode utilizar as redes que foram construídas pro ImageNet dentro do seu problema, usando, por exemplo, o mecanismo de fine-tune. O que seria o fine-tune? Seria eu pegar uma rede como essa, convolucional, que já tem os pesos, né, que foi treinado usando, por exemplo, a base do ImageNet, que foi disponibilizada na web, e eu congelar ali algumas camadas, né, e descongelar outras, ou seja, manter os pesos de algumas camadas e mudar os pesos de outras, né, usando os meus dados de treinamento do meu problema. Então, aqui, o que eu trouxe pra vocês é um problema do Kaggle, e nesse problema, o que a gente quer descobrir é o tipo de distração de um motorista num carro, certo? Então, lá vão existir vários tipos de distrações, como, por exemplo, o motorista tá no celular, o motorista tá pegando algo no banco de trás, tá? Aqui eu dei alguns importes, né, vou disponibilizar esse notebook pra vocês, pro vídeo não ficar tão longo. Eu vou mostrar como é que eu utilizei uma arquitetura do ImageNet, que é a VGG16, ela tá implementada aqui, usando a biblioteca Keras, certo? E eu vou utilizar ela com os pesos pré-treinados do ImageNet. Então, aqui, eu consigo utilizar os pesos do ImageNet e criar essa rede VGG16, certo? Que foi uma rede que foi proposta lá no ImageNet. Percebam que ela tem vários blocos de convolução, ela também tem o pooling, que ajuda a diminuir a dimensionalidade do dado. E dentro dessa rede, né, ela tem inúmeros parâmetros, né, que já foram treinados usando a base do ImageNet. Então, eu vou utilizar, né, usando o FineTune, eu vou usar essa rede que foi proposta no ImageNet pra várias classes, e vou adaptá-la ao meu problema. O que que eu vou fazer, né? Eu sei que o meu problema tem apenas 10 classes, que são esses 10 tipos de distrações dos motoristas que existem no Kev. Eu vou deixar também o link da competição na descrição desse vídeo. O que eu vou fazer é congelar os pesos até a última camada convolucional, adicionar uma camada flatten, né, que vai pegar essa saída da minha camada, do meu max pooling aqui, essa última camada, e vai transformar num vetor 2D. Usando esse vetor 2D, eu vou classificar usando algumas das minhas 10 classes. Então, o que eu fiz aqui foi, eu treinei, né, deixei algumas camadas, é... como congeladas, com os mesmos pesos do ImageNet, e deixei uma camada flatten e uma camada densa, que ela é capaz de me devolver uma dessas 10 tipos de distrações dos motoristas. O que eu preciso, nesse momento, treinar? O que eu preciso treinar e modificar são apenas os parâmetros das camadas que eu adicionei. no caso da camada densa, certo? E, então, eu decidi executar, né, utilizando 85% dos dados para treino e 15% dos dados para teste, considerando uma taxa de aprendizagem de 0,001 por cinco épocas, né, foi rodado todo esse experimento só para simplificar, certo? Aqui, como a gente está fazendo vídeos que são curtos, né, de modo que vocês consigam entender um pouco desse domínio, né, dessas redes convolucionais, eu não vou me até muito aos detalhes da implementação. Eu até, inclusive, já rodei essas cinco épocas aqui para trazer para vocês. Usei um otimizador que, segundo o livro do François Cholet, é um otimizador que ele é próprio para qualquer problema de classificação, que é o RMS próprio. Usei uma loss, que é a categórica do Crosentropy, já que eu estou com um problema com várias classes, né, com as minhas dez classes, e eles estão disponíveis no Keras, né, esse otimizador e essa loss. Aqui, gente, se vocês perceberem, né, eu tenho uma rede que ela partiu de uma rede de VG16, dos pesos do Imaginete, e ela evoluiu para uma rede que classifica nas dez classes das distrações dos meus motoristas. E o que a gente vê é que a acurácia, né, do conjunto de validação e a acurácia do treino, elas são, ao final, elas são muito parecidas, né, e a loss, ela também atinge, né, um valor baixo, mostrando que a gente tem aqui um cenário que não é de overfitting, né, a gente conseguiu uma rede boa, com poucas épocas para essa implementação, para esse problema. Aqui é apenas um gráfico, né, mostrando que no início, inicialmente, né, a gente tinha uma acurácia relativamente baixa, mas ao longo das épocas isso foi convergindo, né, então essa rede, ela se mostrou com poucas épocas já promissora para o problema da distração dos motoristas. Bom, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida sobre CNNs, a gente aguarda as dúvidas de vocês, pode ser pelo meu e-mail do Insight, ticianalc, t-i-c-i-a-n-l-a-l-c, arrobainsightlab.ufc.br, e o link com todos os detalhes do notebook, o link para a competição do ImageNet e do Kaggle, eu disponibilizo abaixo, certo, desse vídeo. Foi um prazer. Abertura Legenda Adriana Zanotto